Olha aí gente, você sabe porque que eu tô fazendo isso aqui ó, ó, o que é que eu tô fazendo gente ó, sabe pra quê? Olha aí pra que eu cavei ó, chega que doido, chega que doido, chega ó, chega, olha gente, aqui ó, Aqui, a quintura aqui é grande, sabe gente? Grande, 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 aqui pra eu tomar banho ali ó, ó, tá ali o banheiro de vocês ali ó, O banheiro ali viu, pra eu tomar banho, mas tem água mineral aí não, tá pra eu tomar banho um pouquinho? Deu pra eu tomar água mineral aí? Ô calor gente, aqui é quente ó, ué Aqui ó, calguinha mineral pra eles aqui, aqui ó o copo de Chico doido, tem alho dentro gente, ali ó, doido, ó o produto aqui gelado É né gente? Eu usei ele de Chico doido, Chico doido, quando foi o pai, os filhos, fez tudo bonito, prantei pra eles ali, um bocado de capinha ali, pé de manga ali Olha, Chico doido, chega, 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 aqui ó, Chico doido gente, tá rico, quer nem saber de mim não